Pensa lá, 2019, entrou um milhão de reais, saiu, entre salário, imposto e tudo, saiu 800 mil reais. Teve um lucro de 200 mil, 20% de lucro. Ok? O que eu faço com esse lucro da empresa? Veja, o lucro é da pessoa ou é da empresa? O lucro é da empresa. Tecnicamente, contábilmente, se eu quiser, eu posso pegar todo o lucro da empresa e transferir para a minha pessoa física e pegar para mim. Você pode fazer isso. Mas volta, é uma idiotice. Por quê? Porque aí você está pegando tudo que você construiu de reserva, de crescimento durante o ano e está voltando a estaca zero. Você como pessoa, você está lá, sócio rico, bombando, Instagram, maravilhoso. Mas o teu negócio, você voltou a estaca zero. Olha, então, uma parte desse negócio vira uma reserva financeira, que é o Open Doors. O Open Doors Number, que é a tua reserva. Tipo, se eu ficar cinco meses sem faturar nada, bate na madeira, eu consigo pagar todas as minhas contas, incluindo o meu salário. Uma parte desse dinheiro vira investimento no próprio negócio. Mastermind é o investimento no próprio negócio. Você tem, sei lá, vou expandir, quero dobrar de tamanho. Você vai precisar de dinheiro. Porque para você crescer, você precisa de dinheiro. Então, você usa investimento. E uma outra parte, sim, você distribui para o sócio. Uma parte do lucro do negócio vai para a pessoa física. E aqui é que está a segunda forma que ajuda muito o empresário a enriquecer. Por quê? Lembra que eu falei lá, você tem 5 mil reais de salário aqui, por exemplo. No ano, você recebeu 60 mil reais de salário. 5 mil, 12 meses, 60 mil de salário. Uma parte você investiu, beleza. Aí eu falei, nesse exemplo, não liga para os números, só chutando. Você teve 200 mil reais de lucro no ano. Nesse exemplo, 200 mil reais de lucro no ano. Digamos que, aí vai depender da estrutura, você já tem uma reserva financeira boa, a empresa está bem, você consegue, talvez, distribuir metade desse lucro. Ou até menos, sei lá, um pouquinho menos da metade. Dos 200 mil de lucro, você distribuiu ao sócio 80 mil. Percebe que você acabou de dobrar o seu salário anual? Meu salário, 5 mil por mês, dá 60 mil no ano. Do lucro dos 200, eu peguei 80 mil, por exemplo. Eu mais do que dobrei meu salário do dia para a noite. Então, você dá um salto de crescimento. Aí, essa distribuição é como se fosse uma espécie de um salário anual. E aí, eu vou... E aí, eu vou te dar o seu salário anual.